Galera, acabei de transformar um real em 126 no grupo do Bruxo Virtual, então se você quer lucrar comigo, eu vou deixar aqui o link do WhatsApp deles, chamem eles que amanhã vai ter vaga, então aproveite. Fala galera, chego trazendo uma ótima notícia do moço Mengão, antes deixa seu like, se inscreva no canal para mais notícias sobre nosso. O Flamengo, dirigente do Flamengo, dispara sobre possibilidade do clube se tornar SAF, com estrutura material, capacitação de recursos e saneamento de dívidas. O Flamengo é um dos poucos clubes do Brasil que não sonham em se tornar Sociedade Anônima de Futebol, SAF. Nas redes sociais, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchey, deu a sua opinião sobre o modelo de negócio mais comentado do futebol na atualidade, Após rumores nas redes sociais sobre um suposto interesse de Nasser Al-Khlaifi, presidente do PSG, pela compra do Flamengo, a torcida rubro-negra comentou bastante sobre o assunto. Em um comentário específico no Twitter, um torcedor mencionou o vice-presidente geral e jurídico. Na discussão, se debatia sobre um modelo de negócio no qual o clube venderia uma fatia pequena de investimento, diferente da forma que os clubes vêm sendo adquiridos por investidores no país. Participativo nas redes, Dunchey respondeu e surpreendeu a torcida, isso é totalmente viável. Ser sócio de um clube como o Flamengo seria um grande negócio. Ajustes na governança seriam necessários, mas seria possível. Não que esteja confirmando nosso interesse nesse modelo, apenas falando em tese. Nesses assuntos quem fala é o Landim, presidente, contou. O comentário repercutiu e a torcida entendeu que o Flamengo estava, de fato, pensando na possibilidade de venda. Contudo. O dirigente voltou às redes, nesta quarta-feira, 5, para explicar o que pensa sobre o tema. Quero deixar registrado que sou contra a SAF para o Flamengo. Fiz um comentário teórico de que seria um grande negócio alguém ser sócio minoritário do Flamengo, mas isso não significa que eu seja a favor, porque sou contra. Não precisamos e a SAF faz o clube perder sua identidade.